Beleza gente, Fábio Barbosa na área, gente atendendo a pedidos aí tá, vou mostrar pra vocês na hora do show como que eu faço pra gravar Então aí, eu já tava com a minha bolsinha que eu guardo as paradas, já tinha tirado o adaptadorzinho né Tirei o cabo ó, então adaptador, o cabo, busquei ali o iRig ó, certo? Essas daí são as três coisas que a gente usa, ok? Tá em cima do case do baixo, ó, como vocês podem ver aí no vídeo Então vamos lá, aqui eu já tava com o celular né, eu já tinha pegado o celular, então ali tá o cabo, adaptador, o iRig e o celular né Meu S10, venho de guerra, aí fui plugar ali, pluguei do lado contrário, depois eu tirei, voltei Ajeitei ali ó, já pluguei o iRig no celular, ó, cabo no iRig, entendeu? Vamos acompanhando aí ó, cabo no iRig, a outra pontinha no adaptador ó, adaptadorzinho, certo? Ó, pronto, primeira parte, tudo certinho, certo? É, pode ver que tá em cima da capa, tirei né, as coisas, abri o meu case, entendeu? Aí acompanhar meu menino aí, meu baixo aí ó, meu Amazon, que eu gosto demais Vamos lá ó, aí tá meu case, certo? Aí eu já tô com o baixo né, posicionado, tô mostrando pra vocês a caixinha que eu uso né, que é a que chega do fone pra mim Que tem um volume né, ali o meu baixo tá ligado ó, tudo certinho E ali a caixa é onde eu iria colocar o cabo Eu plugo o adaptador ó, vamos lá né Então eu plugo o adaptador na caixinha, ó, plugo o adaptador na caixinha Deixa o volume mais ou menos, não posso deixar muito alto tá? Meu fone, isso tudo ó, meu fone certo ó Vamos lá Plugado Ah lá, no outro lado ó Então fica o adaptador que tá indo pro celular e meu fone O cabo que tá indo pro meu celular né, meu fone ali Controlei o volume, vamos lá Aí o vídeo ficou lá na minha bolsa que tá lá embaixo A hora que a gente aperta ó, já canta no próprio celular Que o áudio tá saindo de externo né, o áudio tá vindo do modo externo Então o vídeo vai me filmar e o áudio que tá indo pra lá é da caixinha do meu fone Entendeu? E mais ou menos isso, eu tô tocando, não vai dar pra ouvir porque o áudio que tá saindo é de lá né Mas aqui eu vou mostrar um pedacinho pra vocês de como ficou o áudio desse show Estourou um pouquinho né, o baixo tava muito alto E mais ou menos isso, eu vou mostrar um pedacinho pra vocês de como ficou o áudio desse show Programação Ae 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 Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho